Boa noite. 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 desenvolvimento dos alunos durante o ano. 2020 é um ano totalmente atípico, não precisamos tocar mais nesse assunto, todo mundo já está saturado dele, mas isso não impediu que o Instituto Federal de Rondônia, o Instituto Federal de Rondônia, o Instituto Federal de Rondônia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto